Cadê o conteúdo desses caras mototretas? Sumiu, só vejo muito vio e pouca letra Mas calma, Bob13, somos crazy na caneta Até o último grão de areia tampulheta Cadê o conteúdo desses caras mototretas? Sumiu, só vejo muito vio e pouca letra Mas calma, Bob13, somos crazy na caneta Até o último grão de areia tampulheta Sorrelha! Mais uma vez, Eiffel, agora é vingança Pelo amor, e Sojutano vai sentir a fúria Do esquadrão desses vingadores Pra vingar a dor de um derrotado Só que agora, infelizmente, vai mudar até o resultado Placata favorável, se liga, assimilo Então sou um bilado e pra mim vai tá tranquilo Vencer, quem entendeu aqui, eu assimilo Sou bilado em tonelada e você rima de um quilo Não dá, deixa eu te falar A diferença é que eu sou favela Nem é essência de bong Enquanto esse, Manu Ramela Vai ver a essência do rap dele É só polo, só love song, aê Deixa eu te gastar, camarada Agora vou te quebrar aqui na quebrada Porque pra mim o Eiffel não existe É polo e eu te chuto Papirito Bassete Aê, aê Aê Vacilão, perdedor, WM é sinônimo Eiffel não existe Você apanha pro pseudônimo Sabe mesmo, você tá fudido Você sabe que não existe, por isso que essa é a força do apelido Falou tanto de polo sem inteligência Cinto nome, cinto música, quem sabe das referências Aê, é muito foda o seu escroto Tirar sua responsabilidade e poupa os outros Se você falar tanto de som, você tá moscando Agora te fala um bagulho que não tá contando Pode ser qualquer som que você escuta O que importa se tiver uma ideia, uma letra e uma conduta Pode ser qualquer som, eu falo e eu vejo Você se aprende até em forró e aprende no sertanejo Você tá ligado com o que que é, com ideia alguma De tantas mil músicas que tem, pelo menos salva uma Vamo lá, vamo lá, vamo lá Barulho para cima do WM Refel 1 a 0 Refel O meu corpo é ser filho Aê, tá ligado que é sem trela No seu primeiro verso você vem falando que é favela E eu também sou, não deixe pra depois Agora a chacina do 19 é parte 2 Então, você sabe o mesmo sem entorno Mas pra você trilogia eu te mato que esse que é o retorno Você tá ligado o mesmo como que é e não é secreto O que aconteceu, eu não vou deixar quieto É isso mesmo que eu te falo pra entender Aconteceu lá, se fudeu que eu te escondo, não sei Então, é isso mesmo que esse bate volta O que acontece agora sabe que é revolta É a revolta do Mike e desse fio Porque é pra te bater no improvisado Você sabe que é sangue frio Ele falou que tá em desvantagem Ainda bem que sabe que ele precisa citar essas paradas Porque além de tudo a rima é sem sacanagem Quando você tenta mandar rima é sempre decorada Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Aê, não, ó Primeiramente não mando decorada Mando improvisada, não aguento o improviso Sempre fala que é decorada Não muda a caminhada, não muda ideia Revel sua voz não agrada essa plateia É o pseudônimo na moral Enquanto eu sou prode na rima Só um pseudosocial Aê, quem pegou, pegou, vai se fuder Agora reféu, eu explico a fita pra você Sou da favela sim, eu falo pra vocês Lá também tenho 15, 3, 3 Aê, quem pegou a fita, cê vai se fuder PCC, não vai dar, hoje cê vai CFD Aê, cê não entendeu, porque já era Infelizmente defeu, aqui não tem a nova era Eu respondo bem na parada Depois essa resposta no terceiro Vem falar que é decorada Carulho para as rimas do reféu WM Então vamos lá Terceiro 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 Não tem o que falar e quem usar o PCC Pra mim cê é bandido cu Cusão, desce em bando Porque não se garante que eu usar nome de comando Não quero usar nome de comando aqui nessa batida Eu sou favela e te quebro aqui no improvisado Eu não sou o comando Mas eu manjo da sigla Pra niota quebrada eu nunca ser cobrado Então cê sabe como é, então assumo Falar o nome do bagulho alheio, cê sabe que vai resumo Então complica pra você sem água Citando o PCC, depois de amanhã o seu cu vai tá no prego O meu cu não tá no prego, incendeia Seu cu que tá no prego E tá firmão igual o prego na areia Aê, deixa eu te falar Eu citei e é resumo, eu vim pra te requisitar Você veio me requisitar no improvisado Mas ele é irmão do primos, você nem é afilhado Aê, eu falo no caminho Vai vir você, vai apanhar você, o seu padrão e seu padrinho Eu não sou afilhado, não tem padrão e nem padrinho Nunca fui afilhado, mas da quebra eu sou esperto Sempre mandei a sigla e o sete mandamento Pra ser filho da rua e bater no Felipe Neto É sempre assim, a falta de serviço Os cara pegou e ele falou um monte de coisa só pra fugir disso É sempre assim, cê tá ligado Quando um bagulho sempre for cobrado, você foi requisitado Eu não fui requisitado, em que momento que eu fugi Expliquei o que é a sigla pra esse bosta MC Falei da ocasião, cê perdeu o argumento, seu jumento Em ti é um dos fundamentos, cê vai ser cobrado Fala pra mim de ousaço Eita danado Vamos lá família Barulho para as irmãs do Refuel WM Refel WM Refel, certo 2x1